Bom dia pessoal, mostrando pra vocês aí já no comecinho do vídeo a Brasília como é que tá, hoje tá beleza, ontem já não choveu, aí já foi aumentando a umidade, hoje também, e essa noite nós vamos tá lá no IPTG, vou virar a câmera aqui, essa noite eu vou tá lá no IPTG pra poder a gente dar continuidade no serviço que a gente começou lá em dezembro, só que no dia que a gente começou deu problema numa válvula minha lá e tava sem ar, aí eu não consegui executar o serviço, aí vim pra consertar, e depois que eu consertei eu só consegui executar o serviço que tava em outro atacadão que é numa garagem, né, tinha algumas partes molhadas lá dentro, mas a maior parte a gente conseguia fazer, já lá era chovendo direto, quando não chovia, tava a umidade muito alta ainda, porque tinha acabado de chover, digamos, na parte da tarde, ou então quando ficava marcado pra gente ir pra lá que parecia que a umidade não ia subir, de repente chovia, então acabou tendo esses diversos contratempos e a gente não conseguiu executar o serviço, né, tamo voltando lá agora, porque ontem, igual eu falei, ontem não choveu, aí a umidade ainda tava alta ainda, aí a gente não foi, e agora eu tô indo, agora pela manhã, levar esse carrinho aqui, que semana passada eu fiz um conserto na ebreagem dele, que ele tinha acabado a ebreagem, tava deslizando, né, já fez a troca da ebreagem, e aí os mecânicos quando foram fazer o desmonte do câmbio pra poder tirar a ebreagem, aqueles procedimentos, né, tiraram os cabos, que esses carros aqui, antigamente os carros tinham os varões de ferro, né, pra poder trocar a marcha, esses aqui são cabos, é um cabo referente a primeira, terceira e a quinta, e outro cabo referente a segunda, a quarta e a ré, e esse segundo cabo da segunda, a quarta e a ré, eles quebraram, aí o que é que eles fizeram? Colocaram o durepox e um arame amarrado, por isso que quando eu peguei o carro, eu percebi que as marchas assim pra trás estavam muito duras, né, na verdade todas, né, que ele tinha um câmbio muito macinho, né, trocou a ebreagem, não era pra poder dar esse problema, mas fui levando, né, de repente ontem quando eu cheguei em casa, fui fazer a manobra do carro, cadê, que dava a marcha ré, o carro não dava a marcha ré, que não tinha ré, aí como esse não é o primeiro carro que eu tenho nesse mesmo sentido, eu já sabia que era o cabo que tinha quebrado, né, aí antes de ir lá eu, deu a verificada, né, porque é estranho, né, aí desmontei a parte da frente aqui onde tem o filtro de ar, que ele poderia ter acesso lá onde tem os cabos, né, quando eu olhei tava lá, o cabo, a parte quebrada, o durepox ele tinha colocado, tinha quebrado já, e um arame amarrado, né, serviço de oficina boa não, né, e ainda tá escrito, é oficina especializada, e é porque o cara é, já faz serviço há muito tempo, só que ele não estava lá, quem tava lá era funcionário, o funcionário quando faz merda ele não quer falar pro patrão, né, porque eles quebraram o cabo, o cabo não tava quebrado, provavelmente na hora de desmontar, ou eles esqueceram de tirar o cabo e se encaixar, e quando puxou o câmbio quebrou, não sei, mas quebrou, então agora eu tô indo lá, eu entrei em contato com ele antes, né, pra poder falar a situação, ele falou, não, isso não pode acontecer não, pode levar lá que eles vão consertar, aí o pecânico que entrou em contato, pedindo desculpa, aí hoje eu tô indo lá agora pela manhã, agora são 9h24, era pra mim ir mais cedo, só que o trânsito tava muito complicado, e eu só com a primeira marcha, da primeira, pular pra terceira, ia esquentar muito o carro, né, aí eu decidi não ir tão cedo, e agora eu tô indo nesse horário, e o trânsito tá fluindo, né, tem carro, mas tá fluindo, tem engarrafamento ou congestionamento, dependendo do local onde vocês moram, tem lugar que chama engarrafamento, outros congestionamentos, outros só trânsito, quer dizer, o trânsito tem, só que tá tranquilo, então eu tô indo lá agora pra poder fazer essa troca desse carro, pra o carro ficar ok novamente, beleza? Ah, tô com a mão cansada já, E era mais pra poder falar isso pra vocês, que o sol também chegou, vou virar novamente aí, solzinho maravilhoso aqui em Brasília, então tirando esse probleminha aí do carro, o resto tá tudo beleza, tá bom? Então chegando lá, quando eu terminar essa questão do carro lá, eu entre em contato, boto mais um pedacinho do vídeo, e talvez eu vá lá na IPTG já pra poder conversar com o cara, porque se ele conseguir passar lá de manhã, porque ele quer me passar algumas coordenadas lá, e eu ao invés de hoje à noite, eu vou amanhã de manhã, porque aí a gente vai de madrugada e já chega lá, consegue trabalhar de dia, até por volta de umas 7 e meia, e tá tudo certo, beleza? Então até daqui a pouco, tudo de bom! Aí pessoal, vou dar uma virada aqui, agora sim pessoal, ficou novinho, bem macinho, igual era quando eu comprei o carro, agora tá tudo certo, a ebreagem nova, o cabo de troca de marcha, novinho, o outro também tava em... tava não, está em ótimo estado, daquele outro lá, que eu acho que alguém... eu não sei, ele devia estar aqui desde o início, quando fizeram o carro, porque ele tava bem feio já, sinal que tava bem velho, o outro não, o outro tá ainda com aparência, não de novo novo, mas ele ainda tá limpo, o cabo limpo, né? Só com alguma poeirinha, já o outro não, o outro parecia que tinha sido achado no ferro velho mesmo, e agora com os dois cabinhos tudo novinho, ele trocou também dois parafusos da suspensão ali, do lado direito e do lado esquerdo, que tava espanado, e na verdade eu acho que quem fez alguma manutenção, perdeu os parafusos e colocou o maior, e aí ele não apertava o suficiente, aí tinha um barulho na suspensão, que eu não conseguia detectar onde é que era, pra poder consertar, fiz até a troca de algumas peças da suspensão, mas o barulho persistia, e aí quando ele fez, teve que desmontar a roda do lado esquerdo, ele percebeu que aquele parafuso rodava com o dedo assim, né? Mas ele tava apertado, mas ele apertou de uma forma que acabou a roça, que não deu pra segurar, apertar o que ele tinha que apertar, né? A peça. O parafuso sim, ficou bem arrochado, mas não era o parafuso do local, né? Por isso que tava o barulhinho que eu escutava, e não encontrava ele. E agora, agora deu tudo certo, isso aí foi engole. Fui consertar uma coisa, acabei arrumando outra, que é o barulhinho, e também consertou o cabo, que já tava já, no fim da vida. A noite já tá marcado, eu tentei falar com, tentei não, eu falei com o pessoal lá do estacionamento EPTG, mas ele não vai tá, não tá aqui agora, né? Só vai tá de volta pra poder me receber, se pudesse, após as cinco. Após as cinco, eu não vou vir pra cá, pra depois voltar pra pegar o caminhão, né? Já fico pra vir à noite mesmo. Então, é isso aí que vai acontecer, essa sagazinha aqui do, do cabo de troca de marcha, já foi feito, eu vou passar aqui agora, no posto de gasolina, pra botar um combustívelzinho, porque tá, já tá com a luzinha acesa, acendeu ontem, vou abastecer aqui, porque aqui tá até com preço bom, e à noite vai ter mais um videozinho aí, mas aí no caso vai ser do trabalho, a gente executando o nosso serviço de sinalização viária, beleza? Então vem me convidar aqui no Facebook, se inscrever no canal, pra poder fazer parte aí, da família da sinalização, poder acompanhar aí, nossa saga, nosso dia a dia, aqui na questão da sinalização viária, beleza? Eu sou o embaixador da sinalização, meu nome é Celso Ricardo, conto com vocês, compartilhe, veja nossos vídeos aí, que a gente depende de vocês, tá beleza? E obrigado YouTube, por estar ajudando a gente aí, na nossa caminhada. Tudo de bom? Olha um pouquinho, é o posto aí que eu vou abastecer, olha lá o preço do álbum, e da gasolina lá na frente, vou mostrar, não sei até quando, mas ainda tá mais barato, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí